Não quero interromper o Teu silêncio, ó Pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceão, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando direção Descansa minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é Te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao Teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não Te adorar És meu oxigênio Senhor, sem Tua presença A minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Senhor, acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração 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 Só venço este mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração 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 Se inscreva no canal.